Agora a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E a gente quer ser muito, eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser, de fato é isso. Agora a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E a gente quer ser muito, eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser, de fato é isso. E a gente quer ser, de fato é isso.